Eu não fui a primeira A mudança radical no visual Tá com três tipos de cheiro Me deixou a barba crescer Nem tem porque tá me negando Nem naquela cama tá comparecendo Muito prazer é só a outra E tô de saco cheio Comigo aquele sem vergonha Fez do mesmo jeito Também fui enganada Eu não duvido nada É mais uma no meio E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo Deixa ele dar meu chão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo E deixa ele dar meu chão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente Amanhã nós vivemos o trinta-feira Pra nós, viu? Ela é que tá bom, né? A mocha assim, né? Tá explicado A mudança radical no visual Tá com três tipos de cheiro E deixou a barba crescer Tem tempo que tá me negando Nem naquela cama tá comparecendo Muito prazer, eu sou a outra E tô de saco cheio Comigo aquele sem vergonha Fez do mesmo jeito Também fui enganada Eu não duvido nada Tem mais uma no meio E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo Deixa ele dar meu chão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo E deixa ele dar meu chão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente Tá longe de merecer duas mulheres assim, né não?